Boa tarde a todos, todas. Vamos iniciar mais uma sessão de depoimentos da Comissão Milton Santos de Memória e Verdade da UFBA. Eu sou Ilka Bichara, membro da comissão, e hoje teremos a participação da professora Iracy Picanço, professora da UFBA e membro também da Comissão Milton Santos, do Diarildo Deda, ator, professor, e também do professor Arno Brista, do Instituto de Geosciências, professor da UFBA também. Então, vamos começar com a professora Iracy Picanço, só recordando que todas as pessoas, os depoimentos seguem um roteiro unificado, em que se pede que, primeiramente, a pessoa conte como foi atingida pela ditadura, conte fatos da sua vida, da sua trajetória política, e, em seguida, como a UFBA atuou, em que a UFBA tem a ver com esses fatos, e, em terceiro lugar, outros fatos que as pessoas tenham presenciado, tenham conhecimento, e que achem que seja importante de dar conhecimento a todos aqui na comissão. Bem, então, Iracy, você tem por volta de 40 minutos para fazer seu depoimento. E obrigada pela colaboração. Bom, boa tarde aos que estão aqui. e eu queria começar esse depoimento, talvez nem leve os 40 minutos, mas, apesar de tentar falar por um tempo de mais de meio século, que não é fácil, inclusive, não tem um roteirinho para mim, para poder apenas apresentar coisas que, do meu ponto de vista, significavam diante do pleito da comissão da memória. E, verdade, Milton Santos, da UFBA. De todo modo, eu integro também a comissão. Boa decisão do conselho universitário da universidade e, com isso, embora hoje aposentada da universidade, como professora titular, que fui na faculdade de educação da UFBA, mas integro a comissão e um trabalho que muito me importa. Mas, de algum modo, me levou a ter dúvidas. Ainda que tivesse vivido intensivamente este meio século e pouco para o que eu vou me referir, eu tenho dúvidas um pouco do fato de ser membro da comissão e depoente no moitivo. Porque eu entendo que, do ponto de vista de integrante da comissão, nós temos algumas informações, mas que, certamente, influenciam no que nós vamos falar aqui. não é o que é diferente de você. Eu fiz alguns convites para outros depoentes nessas oitivas e eu me lembro como era a reação. Alguns sequer sabiam da existência da comissão. E, de modo geral, assistindo às pessoas, com uma aceitação total com o fato de existir a comissão, que registre a memória desses tempos e a universidade e a própria pessoa e, de outro lado, a alegria de vir aqui. Portanto, a minha situação é diferente, até porque já convidei pessoas para virem e não encontrei nenhum dos que eu conversei resistência. Isso, para mim, é uma coisa extremamente importante. todos com quem contatei, foram alguns, eles se dispuseram, assim, plenamente a estar aqui para contar esse tempo, deixar guardado esse registro na memória da UFBA. Isso, para mim, é muito importante. mas me põe numa condição meio privilegiada. Eu vou tentar me situar e como eu faço esse percurso ao longo desse tempo para estar aqui agora. Sou uma pessoa de origem proletária. Meus pais eram pessoas simples, meu pai dá origem no campo, minha mãe urbana, mas meu pai era um cobrador de bondes. portanto, minha origem é nas camadas proletárias urbanas desse país e desta cidade. Mas, meu pai, enquanto um trabalhador, eu convivi com sempre uma presença em casa, com o melhor conceito, a presença de Getúlio Vargas. Tanto que o filme me comove muito, que me leva muito a meu pai. Era um getulista e sindicalista doente. e, com isso, transferiu para seus filhos, no meu entendimento, uma visão social, um nexo com a vida da sociedade. Até porque, na minha casa, até para cortar o cabelo, era no sindicato, exceto a menina. Nós éramos cinco, eram quatro. E uma menina, não, que naquela época, menina, não era para ir nessas coisas que eram espaços masculinos. Mas meus irmãos, só vieram até para cortar o cabelo. Então, o sindicato era próximo de nós. E a alegria com que ele nos contava quando, numa greve dos trabalhadores rurais contra a empresa que detinha o monopólio do transporte, entregar, era a companhia circular da Bahia, ligada à Light. O sindicato era ali na rua atrás do... De onde é a praça que tem o antigo Sineliceus? Ali no centro antigo da cidade, o sindicato era na rua de trás, onde tinha o antigo Sineliceu, a esquina era Artes e Ofícios, Praça da Sé. E a sede da companhia era lá, na Praça da Sé. E eles, em greve, sem conseguir qualquer tipo de entendimento com os patrões, eles lembraram que eles chamavam o gringo, que eram os que mandavam, passavam pela porta do sindicato quando iam, que a passagem era ali com a limusine. Até isso eu lembro as expressões para ir para a sede da empresa. E eles aí fizeram, talvez, o primeiro movimento semelhante ao que a gente... Acabei de assistir ali um grupo de jovens na orla parando o trânsito para suas reivindicações, parecia que era em nome de alguém que sofreu morte, coisa, porque tinha uma foto. Mas isso, para ele, era assim, a grande vitória do movimento sindical foi parar o gringo e aí eles sentaram para negociar, não sei se ganharam a grego ou não, não me lembro, mas isso é marcante na minha formação e na minha vida em sequência. Uma outra questão que para mim é muito importante para eu situar minha presença nesse período é de que eu, na verdade, tenho muito claro de que eu não sou vítima da ditadura. Eu, a despeito de todo o processo que vivi em mim, na minha família, que vivi na sociedade, que lutei contra, mas não me sinto vítima. Eu me sinto, brincava agora com o... o professor Otto Jabele me disse vitoriosos. Eu até não tinha chegado até aí, não, mas vítima não me sentia. Se me sentia parte disso, mas entendo quando eu vejo, por exemplo, nesse momento, nós estarmos pondo a nu o que fizeram com o grande brasileiro Rubens Paivin, eu acho que é uma marca, eu disse a Otto, de que, do ponto de vista coletivo, nós não somos aqueles que sofreram muito nesse período, mas nós não somos vítimas, nós somos vitoriosos. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque a história é história, porque, para mim, ela, desde que a divisão do trabalho se deu, ela é um processo de luta permanente, entre, do ponto de vista capitalista, entre o capital e o trabalho e ele perdura. Portanto, é um pouco o que eu quero situar para poder falar. E, por isso, não me entendendo vítima, e aqui, por isso, situei minha história, minha origem, é que, sem dúvida, uma sociedade como essa, eu não poderia dizer que tinha perdido, quando saio de professora leiga do ponto de vista profissional desde os 12 anos de idade e ser professora emérita dessa universidade. Eu acho que é o que me orgulha e é um legado que eu deixo para meus filhos, meus netos e para as crianças e os jovens do Brasil, a quem dediquei minha vida. Portanto, eu acho que eu não posso me entender como vitimizada nisso tudo, apesar do que eu vou contar para que seja registrada. Como eu dizia, eu, desde os 12 anos de idade, comecei a trabalhar por força das próprias necessidades de sobrevivência. como professora leiga no meu bairro, na Liberdade, na rua Pero Vaz, onde eu morava, eu alfabetizei meus dois primeiros alunos, cinco e seis anos, filhos de uma mãe que vendia banana no cesto, mas que sonhava com os filhos estudar e eu comecei a alfabetizar ela me pagando cinco mil reais naquela época. E assim comecei, passei a professora leiga de idade filantrópica de propriedade do pai das mandus, professor da UFMA de odontologia e eu fui professora leiga por muitos anos, por vários anos, noturna, 15 anos, a maioria dos meus alunos eram mais belas do que eu, porque eram moradores pobres, trabalhadores da liberdade de modo geral, com alguns menores também. E, lá estive, fiz o ginásio, colégio do Quiricaxias na liberdade, criação do grande Anísio Teixeira, quando começa a se expandir o acesso ao pós-primário na Bahia, pública, pelas mãos de Anísio Teixeira, em algumas escolas públicas criadas, com o colégio do Quiricaxias na liberdade, o colégio de Itapajipe e o colégio Severino Vieira. São três escolas públicas e eu ingresso aí, por essa oportunidade da escola pública e gratuita que Anísio nos possibilitou, o grande Anísio Teixeira. E, daí, caminho, fui professora primária pela escola normal da Bahia, época, hoje CEIA, e professora primária eu ingresso depois de concluída. Naquela época, algo era um pouco diferente entre nós. Todo ano havia concurso, apesar dos limites das redes públicas, mas todo ano havia no Estado concurso para professores, ingresso de professores estaduais, públicos, primários. E era uma sucessão natural. Você terminava na escola normal, fazia o concurso, passava, e eu fui ser professora primária na cidade de Salvador mesmo, lá na, ali próximo do Largo do Tanque, avenida, esqueci o Tudias, parece, não me lembro mais. E lá eu convivi mais intensivamente e já um pouco mais discernindo algumas questões sociais com o esforço das camadas proletárias para o acesso à escolaridade entre nós. Na escola Antônio Bahia, dominantemente, um espaço para filhos de pessoas muito pobres e eu convivi e eu convivi inclusive com situações na administração pública, como eu via, que me faziam cada vez mais ganhar uma certa consciência do que que eu devia fazer como ser social para uma cidade mais justa e uma escola melhor para os meninos tão pobres. e nessa situação de professora contestadora, aliás, o que a origem já disse, sempre contestando uma série de comportamentos da administração pública em relação à educação primária, eu me filio à cidade dos professores, chamava-se Cidade Unificada dos Professores Primários, que é de estilo nosso sindicato de professores primários, a SUP e entro também na universidade. Tenho o privilégio, que era um privilégio de muitíssimos poucos com a origem que eu tive, de acesso à universidade e, em geral, em cursos como o que eu fiz, que foi pedagogia. E aí, chego à universidade já cheia de inquietações e me debruço com as possíveis aglutinações do ponto de vista orgânico, que naquela época era muito em torno da juventude universitária católica, a Juque, e o Partido Comunista Brasileiro, que assediavam, buscavam, e eu sempre com essa disposição de movimento, ainda que a época católica, mas considerei que eram mais próximas as minhas intenções do Partido Comunista Brasileiro, e a ele, desde essa época, me filiei e, até hoje, pelo menos, não me afastei. Então, continuo com os princípios e, aliás, é uma instância que muito me educou do ponto de vista, sobretudo, de trabalho coletivo. e atuei no movimento estudantil de 59 a 62 no diretório da minha faculdade, na UEB, naquela época que era a organização de universidades mais decisiva, até que o UDCE existia, mas era a UEB que, em tese, aglutinava estudantes. Aqui só tínhamos católica e UFBA, e mais a católica como um discipiente em termos de organização estudantil, mas era o movimento estudantil e a nossa gloriosa UNE, que eu tenho o prazer de ter sido a secretária e organizadora do Congresso da UNE, que foi o último que eu estive, de Quitandinha, aquele famoso, aquele hotel Quitandinha, onde nós tivemos situações, já que predispunham à existência de um golpe adiante, porque isso foi em 62 e nós fomos metralhados, uma noite, o famoso MAC, que organizava um espaço da juventude, da direita, ligado aos serviços de informação, não na forma que se segue, mas uma noite passa um carro e metralha os que estavam ali em frente, atinge apenas um estudante de engenharia da UJU FRJ, que, por sinal, era amigo e colega do que veio a ser meu marido depois. E ele, esse ato já predispunha o que estava se organizando no país e que venha a se deflagrar mais claramente depois. E fora, o auditório onde nós nos reunimos, que Roda Vira tinha, botava um pó de micro e a gente não podia fazer a reunião. E a UNE foi, o DC, a UF, o EB e o DA foram os meus grandes espaços ao tempo em que também eu atuava na cidade dos professores primários, porque ainda era professora primária, mas a faculdade de filosofia na época tinha levado um grupo de professoras primárias para a universidade por disposição do Estado para constituir o que foi a primeira experiência de orientação educacional entre nós na Bahia, foi no colégio de aplicação da UF, eu fiz parte desse grupo sob a condução da professora Alice Costa. E pouco falada na UF, que foi uma das maiores figuras que eu conheci na universidade. E aí, nessa atuação no movimento estudantil, eu tive a grande oportunidade de atuar na prática da educação do ponto de vista social, efetivamente, primeiro pelas mãos do professor Nelson Pires, um grande professor nesta universidade, de quem pouco se fala na faculdade de medicina, demitido com a ditadura, e o professor Nelson Pires foi nos buscar na UAB para que nós alfabetizássemos os trabalhadores do Hospital das Clínicas. e um grupo da Faculdade de Filosofia, onde estava eu, Teresa Sarno, Solange Lamego, Toralice Alcorforado, alfabetizamos todos os funcionários do Hospital das Clínicas, da cozinha e de limpeza, muitos verão analfabetos, ainda que funcionários públicos. isso por sugestão de Nelson Pires e com o apoio de também um funcionário nesta universidade que precisa ser destacado nessa história, que era Isidório, que era da portaria do Hospital das Clínicas, que tentava construir uma associação dos funcionários. e foi por essas mãos que isso, fazendo uma digressão, pouco tempo depois, meu pai esteve hospitalizado no Hospital das Clínicas e quando eu chegava ele dizia eu não aguento de tanta visita e ser tão cercado, porque o pessoal da limpeza e da cozinha, pela relação que tinham comigo, pela alfabetização, cuidavam do meu pai com o maior cuidado. Então, e aí já se iniciava o movimento de cultura popular, na Universidade Brasileira a partir da UNE. E nós aqui nos integramos a esse movimento e criamos algo que está a depender ainda da produção de trabalhos acadêmicos a respeito do Centro Popular de Cultura, o CPC da UEP. Pouco se fala, Capinã aqui na UITIVA falou bastante, outros fizeram referências maiores, mas ainda está a depender de a gente mostrar o que foi o CPC entre nós. Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas fui desde a primeira hora como atuei decisivamente no braço de educação do CPC. do CPC. A Arildo está aqui hoje, não sei se chegou já, e deve falar para o CPC também, atuamos nisso com tudo que tínhamos e na alfabetização. Nós construímos o braço da alfabetização, começamos um processo em Feira de Santana, quando o prefeito Chico Pinto e alfabetizamos, bairro queimadinho, eu me lembro até que a ditadura veio e acabou tudo com, inclusive, apoios já do governo federal, já já no governo. E estávamos começando a alfabetização, o processo de alfabetização em Salvador quando a ditadura chega. e estavam selecionando professores que teve encargo dessa seleção, alfabetizadores, estavam selecionando a professora Maria Brandão da Faculdade de Filosofia com a professora Maria Angélica Matos da Faculdade de Antiga Filosofia, que mais era da área de Letras. E fizemos um pouco antes do golpe realmente se situar, claramente nós fizemos a seleção no Balbininho, muita gente se inscreveu para ser alfabetizador para a gente dar curso e, estranhamente, essas pessoas foram chamadas, boa parte delas até nos inquéritos que se instalaram aqui, para saber as pessoas diziam, eu fui procurar um trabalho, eu ouvi, mas nós não podemos construir isso, foi destruído pela ditadura, mas fora o lado da alfabetização, o CPC tinha outros âmbitos de arte e convivíamos com o que a melhor tinha para a minha juventude entre nós à época na parte sobretudo de artes como de educação, que era uma participação ativa das chamadas meninas da Faculdade de Filosofia e, ao mesmo tempo, eu continuava atuando como professora primária na Sociedade Unificadora, professora primária e também vinculada ao Partido Comunista Brasileiro. de 63, eu deixo a Universidade em 62, fui à Sudene também por cursos que tinham em torno. o Celso Furtado, fui aluna dele, Chico Oliveira, os melhores e Paulo Freire, começando. Eu fui das primeiras alunas, tive o privilégio de ser as primeiras alunas de Paulo Freire, que era professor da Universidade Federal de Pernambuco. E, regressando do curso na Sudene, no primeiro semestre de 63, eu vou, integro uma delegação de brasileiras, 40 brasileiras, que participaram do congresso, primeiro congresso mundial de mulheres que ocorreu em Moscou. E isso me custou muito. E no meu retorno, já, a imprensa dizia, a comunista foi se preparar para fazer guerrilha e coisa parecida e, sobretudo, os diários associados aqui na Bahia. E foi só o primeiro congresso mundial de mulheres, onde teve 22 brasileiras, inclusive uma filha de Roosevelt, mais nova, participou da delegação americana e nós fomos a segunda delegação das brasileiras em número só vencidas pelas americanas que eram 44. e nesse congresso as discussões sobre a autonomia das mulheres, o avanço das mulheres nas vezes decidiram muito no Brasil, que isso aconteceu há pouco tempo atrás, na verdade, já ia acontecer isso. E ao retornar, eu me integro trabalhando para trabalhar na execução do plano trienal de educação que é constituído no país e conduzido pelo Ministério de Planejamento e o Ministério de Educação, o Ministério de Planejamento esse que tinha o governo Goulart tinha o Celso Furtado como seu mentor e Anísio Teixeira na parte de educação e aqui na Bahia o professor foi entregue ao professor Batista Neves Joaquim Batista Neves foi o coordenador dessa execução e me chamou para integrar essa equipe que foi assim que o golpe nos pega trabalhando lá e ao mesmo tempo eu iniciava já no início de 64 eu iniciava minha vida docente na universidade na UFBA dirigia a faculdade de filosofia o professor José Calazans e me chama para eu trabalhar na faculdade no mês de março de 64 eu começo dando aula já e naquela época as formas eram um pouco diferentes de concurso eu sei que meu contrato eu não sei nem se chamava assim já estava na mesa do reitor a época era doutor Alberico Fraga e mas eu dei aula o mês de março todo quando o golpe se instala na no país e imediatamente os primeiros momentos já estão presos dois irmãos meus um que era presidente do DCE já estava preso desde a aula inaugural famosa que já foi falada tem o meu etivo aqui Pedro Castro e o outro que era estudante secundarista da direção da ABS e que foi preso na invasão a residência universitária da Vitória que ele estava lá descobrindo o que era aquilo que estava acontecendo no país e eu estava com os dois irmãos presos e nos primeiros dias eu vou falar de algo que para mim é extremamente importante nesse processo para além da ideia de que tudo isso é parte de um processo de luta permanente histórico desde que a sociedade se divide a questão da solidariedade do plano nacional de educação plantel no qual eu trabalhava funcionava no quinto andar de hoje ali no lago 2 de julho onde hoje é o CEAU no início os primeiros dias ninguém foi trabalhar dias depois nós fomos para ver como ia se conduzir em relação àquela situação e de repente sobem dois funcionários que lá era o prédio da delegacia do MEC que é um casarão bem antigo sobem correndo para dizer lá embaixo tem um jipe e dizem que vieram buscar ir assim e esse para mim foi o primeiro gesto de solidariedade que eu vi nesse processo algo muito importante também em tudo isso e aí eu tive que sair por uma escadinha atrás conduzida por um professor da UFBA que lá estava de economia Hermano Machado e desci para o desci por trás e ele me levou para a casa dele onde lá já encontrei até uma outra pessoa também política entre nós que tinha se levado pelo cunhado dele porque a casa era a casa do famoso professor Machadinho eu não me lembro nem o primeiro nome figura histórica na UFBA da área de economia e lá fiquei fugindo da repressão e dias depois era dia de pagamento e eu sobrevivia com o meu salário então eu pagamento do estado eu fui para receber dinheiro era uma fila grande as professoras ali hoje o tesouro era uma daquelas ruas ali onde hoje aquele museu que Capinão inclusive coordena e na fila de repente eu estava na fila de repente alguém vem lá de terra e a fila era grande lá atrás volta e correndo e diz olha estão na fila tem um jipe ali estão na fila procurando ir a ser e aí eram minhas companheiras de luta de professores primários e aí eu tive que escapulir ali também e fui estar fui procurar casa de familiares porque estava sendo bastante com os irmãos presos e eu vou procurar casa de familiares nossos e lá meu misil tem um fato curioso também que eu vou contar aqui estes parentes nossos viviam num prédio em Brotas que era de famílias judias de modo geral comerciantes aqui os apartamentos e tinha uma série de crianças mas não se podia dizer mas criança vê tudo então não se podia dizer que eu estava lá as crianças descobriram e eu encontrei um modo de conviver com elas porque se dizia não pode falar não pode falar que ela está aqui eu era outro nome botamos outro nome e quando eu aí comecei a dar aula aos meninos fazer banca com eles mas não pode falar que ela está aqui muitos anos depois eu num shopping da cidade entro numa loja comprando sapato proprietária da loja está lá atrás sai me diz assim desculpe senhora é parente de não sei quem que eram esses parentes meus eu disse ou ela disse sabe porque quando eu lhe vi eu conheci logo eu me lembro eu tinha uns 5 anos quando incrível essas coisas do ponto de vista da história e do homem que é o que me importa discutir então a gente não podia falar no nome da senhora dizer que a senhora estava ali porque todo mundo dizia que parte da colônia judaica aqui foi migrou para o Brasil força do nazismo de modo geral então muitos eram alguns inclusive ligados ao partido comunista e outros tantos mais próximos então era o caso daquele prédio e ela me reconheceu e dizendo se lembra dos meninos mas não mas é só uma digressão para mostrar como essas coisas marcam e nesse meio tempo enquanto eu estava procurando ver como caminhava a ditadura e como agiríamos o professor Calazães e o professor Batista Neves procuraram minha mãe em casa e disseram que perguntaram por mim ela disse que não sabia não se dizia onde estava mas que dissesse então que eles queriam me dizer que eu não voltasse à faculdade foi uma orientação do reitor que minha contratação estava na mesa do reitor não tinha sido ainda efetivada e que em seguida ele ia guardar isso e deixar passar e me recordo minha mãe dizer vai passar e depois ela volta a trabalhar e aí foi minha primeira demissão a partir do golpe e então eu permaneço lá saio de sem emprego professora primária eu não voltava também ao colégio de aplicação na área de orientação educacional onde atuava eu aí vou para São Paulo e em São Paulo eu sobrevivo com vínculos ao Partido Comunista organizando o que era possível mas eu passo a vender livros e uma nota também muito importante que eu tinha que era uma coleção que eu vendia da editura acho que abri Delta e que eu tinha horror do ponto de vista educativo para as crianças e vendia junto com uma que deu oitiva aqui também ela e Ed estávamos nas duas em São Paulo e eu dizia mas isso é tão ruim e ela dizia não e como eu vendi livro no ABC nascente na indústria automobilística crescente e um crescendo de incorporação de trabalhadores e o afã de comprar livro daqueles trabalhadores sonhando com a educação de mesmo de seus filhos é algo também marcante para mim nessa questão e na minha vida profissional e lá em São Paulo eu tento eu faço uma seleção para a USP e abro uma seleção para professor de psicologia da educação eu faço faço nas provas escritas mas nas entrevistas na entrevista com uma comissão de três professores eles insistem muito porque eu da Bahia para São Paulo um pouco o que estava ocorrendo muito no país e a maioria ia para São Paulo não só os haitianos que querem ir para São Paulo nós também íamos do Nordeste sobretudo e não só isso do Sul também e então eu no momento na entrevista consegui ele não sei se referiu a Bahia a professora Alice Costa quero falar isso para também registrar essa existência mais uma vez dessa grande professora na UFBA e grande brasileira e então ele fala em Alice Costa eu disse eu conheço ele disse conheço depois foi minha professora com quem eu trabalho mas eles não deram resultado guardaram o resultado da seleção tinham mais candidatos e eu consegui fazer chegar a dona Alice essa história ela então imediatamente fez uma carta ao catedrático de psicologia falando sobre mim dando a coisa uma outra segunda solidariedade para mim da maior importância na minha trajetória política na pessoa dessa grande liberal que era Alice Costa na sua área é preciso ver inclusive o que ela pensava bom nesse meio tempo então 65 ou por aí sai uma a partir do ato institucional número 2 que autorizava as demissões em massa de pessoal efetivado inclusive de órgãos públicos e tudo e eu sou atingida pelo ato institucional número 2 pela demissão no estado no mesmo ato demitindo também professores Paulo Farias e Rina Farias que pouco se fala neles professores do colégio da Bahia Amabilia Almeida uma das grandes líderes das mulheres na Bahia até hoje Eliette Teles que aqui esteve Wanda Sabarreto Natal Mendes que era geólogo no estado também e Luiz Pomponê também tinha sido colega nosso e era esse ato demite a partir do 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 funcionários do estado que eu era professora né então e esses outros também são atingidos é quando eu vou e é o período dos grandes inquéritos sobretudo inquéritos naquele primeiro momento eu respondi alguns sobre o movimento sudantil sobre o partido comunista eu não fui torturada fisicamente mas vi torturados naquela época mas a tortura psicológica essa não se mede só se sente de modo geral e eu vi torturados naquela época especialmente quando passava encontrei ele é um grande líder presidente do sindicato foi depois deputado aqui Mário Lima que eu só cruzei com ele ele sendo levado por umas pessoas quase arrastadas e eu não tive outra outra iniciativa é só de tentar pegar no braço dele que o sujeito me tirou o braço e também um líder sindical do petroleiro que era o Plínio não sei de quem com quem fui até acariada no sentido de confirmar ou não no que eu integrava o Partido Comunista esse estava realmente acabado de tortura mas teve a hombridade pelo menos no meu caso que a pergunta básica é essa ela frequenta o 51 era o 51 era o número do endereço do Partido Comunista ali na Avenida 7 no primeiro andar o segundo de um velho prédio que tinha foto Jonas ela frequenta se frequentasse eles tinham elementos para começar os processos e Plínio no meu caso acabado jogado numa cadeira teve a dignidade de dizer não nunca vi e eu me livrei dessa mas nessa época perdendo emprego indo para São Paulo eu volto de São Paulo com os inquéritos todos ainda passando mas eu resolvo voltar e trabalho um tempo curto numa indústria aqui de a opalma de olhos vegetais levada por um outro grande liberal na Bahia também pouco falado prefeito do município de Tanquinho aqui Renato Bahia ajudou muito de nós inclusive arranjar emprego para sobreviver comigo aconteceu mesmo mas logo depois eu vou trabalhar de volta à universidade no ISP surgindo as reformas administrativas do Estado com o financiamento da USAID situada na escola de administração esse programa mas tinha à frente brasileiros também respeitáveis que devem ser mencionados como Ivan Facnetti o baiano também advogado político e um outro que eu esqueci o nome agora e muitos de nós que vivíamos sob a mira da repressão e sem emprego foram absorvidos nas reformas da reforma administrativa dos Estados do Nordeste como essa financiada pela USAID são as questões para a gente inclusive analisar como isso mas muitos de nós fomos para lá e trabalhamos eu passei a trabalhar nas reformas administrativas na universidade na reitoria e o reitor era o doutor Miguel Calmon as pressões começaram a ocorrer em torno de presença de pessoas como eu no programa mas creio que por força do chefe de gabinete professor da UFBA de doutor Miguel Calmon que era pessoa Zilton de Oliva eles sempre conseguiam contornar até um ponto quando dizem que não podem mais suportar as pressões dos organismos repressivos e eu tinha que sair mais um desemprego e então eu por injunções inclusive de outro falado baiano falado aqui que tentamos trazer até para o Itiva mas por problemas de saúde não pôde vir que é o caso Alberto Oliveira Caol o estudante aqui dirigente da UN Caol já era eu estava no Rio também por força das perseguições mas era jornalista e eles conseguiam alguns órgãos internacionais ajudaram muito aqueles perseguidos entre nós um deles era a Unesco o escritório da Unesco no Brasil na pessoa do representante da Unesco aqui que era Pierre Reuquet e esse francês Pierre Reuquet consegue que eu me inscreva num curso da Unesco no Chile e eu vou eu me inscrevo eu sou aceita e vou para o Chile em 66 com um episódio interessante antes naquela época era ministro do do exterior aqui era Juracir Magalhães de notória história e de reacionalismo inclusive e nós para viajarmos para cursos de organismos internacionais como a Unesco nós tínhamos o direito a ter um passaporte que era chamado passaporte azul que era um passaporte especial como tinham funcionários e eu levei mais de um mês no Rio atrás desse passaporte e não saía todo mundo ia chegava e saía menos o meu até que um dia eu fui ao Anquê meu curso começando e ele volta ao Ministério e diz ela não tem direito de ter passaporte e nada impedia legalmente mas aí ele argumenta e eles terminam dizendo que é ordem do ministro é porque era baiana e então eles me dão um passaporte não mas então ela não vai com passaporte especial ela leva o passaporte comum e eu fui para o Chile e lá levei um ano fazendo o curso e com o passaporte comum chamado verde e volto à Bahia e depois do curso 67 já e retorno ao ISP de novo as coisas estavam se passando mas para ir para o Maranhão aí vou para o Maranhão pela universidade e o governo de Zé Sarney era acho que em termos de registros históricos é importante dizer que pessoa Sena que era o diretor do ISP comunicou a Sarney toda a minha situação e tudo e eu trabalhava quase diretamente com ele com a reforma do estado do Maranhão e ele eu tenho que fazer esse resgate histórico que tentou procurar até saber o que tinha contra mim de processos andando ou não no STM e etc eu não posso negar que tive essa solidariedade do hoje senador José Sarney mas em fim de 67 eu deixo esse trabalho porque me caso e vou para o Pará meu marido era engenheiro já da Petrobras e vamos para o Pará no Pará em 68 eu sou repentinamente chamada pelo exército local era o segundo exército que tinha lá e era só para assinar alguma coisa de que eu estava morando lá a pedido daqui na verdade só um modo de demonstrar que você estava sendo seguido sempre e eu vou assino mas depois sou chamada para vir a Bahia no sentido da qualificação que eles chamavam que era um ato em processo político qualificação no processo sobre movimento estudantil ou partido comunista eu não sei porque eu respondi alguns inquéritos não me citou bem e eu me lembro que quando nós fomos lá no ali embaixo no Monte Serrar que tem onde tem a promotoria do militar nós fomos qualificados e para um dia histórico memorável para a UFBA porque estava a maioria dos jovens que estavam afastados daqui inclusive por força da ditadura Carlos Nelson Coutinho não sei se o Alton Jobeiro estava também Carlos Alberto Oliveira Eliette Telles Wanda Sabarretos Zé Carlos Capinã e nós tivemos a satisfação de fazer passar num corredor polonês na entrada de lá um auditor militar de Pepôs que tinha sido nosso colega que era o maior informante contra nós cujo nome eu não estou me lembrando agora mas se lembrar no tempo eu digo já tenho um carinho também eu já estou acabando e aí eu volto de Belém moro em Belém o tempo respondendo esse processo depois eu acho que esse processo foi arquivado mas mesmo em 68 15 dias depois de eu ter tido meu primeiro filho eu passei o dia a convite da sexta região dizendo que estava me chamando sabendo que eu estava recém parida que era o que eu mais alegava para mostrar que eu estava sendo observada e eu passei logo depois a trabalhar na CPE a Comissão de Planejamento Econômico do Estado que hoje é a Secretaria do Planejamento ainda o governo Luiz Viana e presidente da CPE um memorável baiano também esqueci o nome agora que também já foi referido aqui até algumas vezes e deu trabalho na CPE e logo depois termina o governo então estou no Carlos Magalhães no governo e que tem como preposto na na CPE e já a Secretaria de Equipamento sendo criada Mário Kertz o famoso Mário Kertz da mídia nossa aí e em 72 eu fiquei na CPE entre 68 e 72 o tempo preciso eu não tenho mas Mário Kertz me chama com uma apresentando uma carta uma correspondência da Sexta Região dizendo como era comum dizer aí está uma comunista conhecida não sei o que e aí firmado manuscrito por Antônio Carlos Magalhães demita-se a servidora mais uma demissão no Estado e então eu volto a iniciativa privada trabalho empresas de Joacigóes hoje candidato a vice-governador que tinha com ele um companheiro contemporâneo de vida universitária Cláudio Mello fiquei uma temporada até só em 72 eu retorno à universidade ao ISP em seguida na assessoria do reitor e as pressões continuam estou terminando cheguei a conhecer correspondências e ofícios para os reitores e eu digo que em matéria de registro histórico é importante que esteja claro que reitores não só nas minhas condições pessoais mas reitores como Roberto Santos Lafayette Pondé e Augusto Mascarinhas talvez mais restritamente Augusto Mascarinhas procuraram reagir às pressões da repressão e no meu caso eu não tenho dúvida que minha permanência na universidade esse período se deu sobretudo pelas ações desses reitores que para mim liberais importantes na nossa história e aí passo a retorna à universidade e em seguida eu entro nos anos 76 mais ou menos no quadro de técnicos em um momento em que há uma reconfiguração do estado como um todo do governo federal e eles incorporam nós todos eram contratados pelo CLT eles reincorporam no quadro afetivo e eu me lembro da grande dúvida da universidade pelo reitoral se mandava ou não meu nome era um nome impossível porque era contratado pelo CLT mas se manda e eu mesmo tente porque a ideia é que se não aceitassem cortassem eu estaria fora da universidade mas eu insisti que mandassem e eu fui não houve maior contestação e eu fiquei 76 para cá eu permaneço na universidade como técnica até porque um ato complementar também da ditadura dizia que quem tinha sido demitido de professor ou de jornalista no país não podia exercer mais a profissão de professor e eu por isso era técnica na universidade e não professora e me orgulho muito de ter sido parte inicial da da construção do que hoje é tão importante na vida do servidor público federal que foi a nossa Assufiba eu estive junto com Isidoro aquele velho servidor de quem eu falei Nelson Bahiense da física funcionário da física Vânia Galvão um outro funcionário da geofísica que eu não lembro o nome com apoio do professor Argolo da física que já esteve aqui nós iniciamos o nascer da Assufiba e ela está aí até hoje representando os trabalhadores técnicos funcionários administrativos entre nós e ao mesmo tempo metade dos anos 70 eu tive atuação forte no MDB movimento ou partido político com o qual a ditadura admitiu conviver era a NMDB e aí nós tivemos a criação da integrei a criação da entidade de mulheres no PMDB que tem histórias muito importantes neste processo a anistia com a criação do comitê em defesa da anistia sobretudo e na luta pelas diretas já e isso combinando minha vida universitária e essas ações os anos 80 eu acho que é 80 mesmo foram revogados os atos alguns atos complementares pela ditadura já era um processo um pouco de dissenção e a universidade aquele ato que me impedia de ensinar é revogado eu então abro concurso na UVA seleção professor substituto eu participo e retomo minha vida de docência universitária a partir de 81 e aí fico até hoje e integrando como sempre as lutas em defesa da autonomia da universidade de defesa da universidade da PUB a Andes em que integrei sempre e hoje aposentada já acho que não é melhor do que dizer para concluir em parte isso eu ainda tenho uma coisinha no final para dizer mas para mim até hoje a luta continua apesar dos 75 anos e da aposentadoria e ela vai e quero dizer que a UFBA no que significa como se comportou para mim é isso a UFBA é os que estão nela e a meu ver a UFBA foi desde momentos institucionais de congratulações pela nomeação de presidentes fruto da ditadura verrigou ditadores exogais que se encontra isso nas atas nos documentos da universidade a UFBA teve no seu interior muita luta para que inclusive a ditadura fosse derrubada desde o primeiro momento a atas da politécnica em que quase todas as unidades em atas fazem congratulações ao que eles chamam da revolução redentora e eu vejo na escola politécnica um professor Laranjeiras conhecido se negar a votar aquilo naquele momento e vi depois num momento de prisão de vários estudantes em movimentos vi de quase todas as unidades tem documentos aí listas e professores abaixo assinados impondo a universidade procurar saber o que estava acontecendo com os alunos ver o do outro lado toda a riqueza do que foi o movimento estudantil nesse período de altos e baixos de lutas de desagregações internas e disputas mas que atuam e atuaram sempre na busca de uma sociedade diferenciada e de uma universidade que de fato dê conta dos nossos sonhos utopias e ilusões uma universidade pública gratuita e aberta às desigualdades sociais para vencê-las e transformá-las pra mim isso é o suficiente do que foi minha história com a ditadura sem contar que mais do que eu no meu caso particular que tenho que dizer que nada foi mais grato pra mim em matéria de solidariedade do que o comportamento da minha própria família sobretudo da minha velha mãe que quando eles invadiram a nossa casa em 64 e levaram os nossos livros ela ia todo dia a sexta região dizer que queria os livros dos filhos dela e devolveram até um pouquinho mas só um pouquinho mas ela foi todo dia e sem contar também que talvez mais vítimas do que eu foi o meu irmão Pedro Castro um permanente preso aqui a qualquer ato fazia até que os tiraram daqui foi presidente do DCE mas que deixou esse legado também pra nossa juventude obrigada obrigada Darcy por esse emocionamento todo o mundo eu tenho aqui até de turista eu tenho aqui eu tenho aqui eu tenho aqui eu tenho aqui Obrigado.